Bom dia, oitavo D, tudo bom com vocês? Vamos começar agora a nossa meta 4. Na meta 4, nós iremos revisar vozes verbais, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, figuras de linguagem, hipérbole, eufemismo e ironia, predicado nominal, verbal e verbo nominal, e predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Vamos lá? Começando por vozes verbais, que é a relação entre o sujeito e a ação do verbo expresso na sentença. As vozes verbais classificam-se em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, eu tenho um sujeito que age na oração. Exemplo, o aluno estudou o conteúdo. O meu sujeito é o aluno e ele está praticando a ação de estudar. Tranquilo? Já na voz passiva, analítica, é quando o sujeito é paciente da minha oração e vai possuir uma locução verbal. O conteúdo foi estudado pelo aluno. Veja aqui, o meu sujeito, ele não está fazendo a ação expressa pelo verbo, mas sim sofrendo a ação. Então, o sujeito passivo é o conteúdo. A minha locução verbal foi explicado e o agente da passiva, quem está de fato fazendo esta ação, é o aluno. Só que veja que ele está iniciado com a preposição. Tranquilinho? Voz passiva sintética é quando a oração é construída com o verbo na terceira pessoa, juntamente com o pronome apassivador C. Noticiaram-se os fatos? Voz passiva sintética, porque sintetiza o verbo com o pronome apassivador C. Os fatos são noticiados e agora sim eu estaria transformando a sentença na voz passiva analítica. Só podem ser apassivados, pessoal, verbos transitivos diretos e alguns verbos transitivos diretos e indiretos. A voz reflexiva acontece quando o sujeito faz a ação sobre ele mesmo, utilizando os pronomes reflexivos. Por exemplo, Godofredo se preparou para a aula. Ele preparou a si mesmo. A voz reflexiva recíproca indica uma ação verbal que ocorreu de forma mútua. Exemplo, os alunos se prepararam para a aula. Tranquilinho, pessoal? Continuando a meta 4, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Sujeito indeterminado acontece quando não se consegue definir o sujeito nem pelo contexto oracional e nem pela terminação verbal. Sujeito indeterminado pode ocorrer com verbos conjugados na terceira pessoa do plural, sem que haja uma referência anterior. Ou seja, sentenças que tiverem uma referência anterior, eu não vou classificar esse sujeito como sujeito indeterminado. Então, sem que haja essa referência, é um termo que atue como sujeito. Exemplo, pediram para falarmos mais baixo. Veja que nesse contexto, pegando esta oração isoladamente, eu não sei que pediram eles, elas, eles ou elas, quem? Está indeterminado, não tem como saber. Tranquilinho? Acontece ainda o sujeito indeterminado com verbos conjugados na terceira pessoa do singular, com a partícula C, que atua como partícula indeterminadora do sujeito. Sujeito indeterminado precisa-se de professores, quem precisa? Não sabemos, sujeito indeterminado. Verbos conjugados no infinitivo e impessoal, é essencial fazer exercício físico. Veja que esse verbo está no infinitivo e impessoal, e por isso não tem como eu determinar o meu sujeito. Sujeito inexistente vai ocorrer quando não podemos apontar ou imaginar um elemento a respeito do qual se afirma ou se declara alguma coisa. Nas orações com sujeito inexistente, a mensagem passada é focada no verbo e na informação contida no verbo. São verbos impessoais, os que indicam fenômeno da natureza, como amanhecer, chover, escurecer, esquentar, gear, nevar e relampejar, ventar, etc. Choveu ontem em Curitiba, quem choveu? A chuva, tá? Mas a chuva aqui, neste caso, como é um verbo, ok? Choveu ontem em Curitiba, o verbo me indica um fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Os que indicam tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos, também vão ser sujeito inexistente. Então, há tempo decorrido, são duas horas, sujeito inexistente. O verbo haver, no sentido de existir ou de acontecer, também sujeito inexistente. Havia muita gente na sala, existia muita gente na sala. Tem o mesmo significado de existir, ou se tivesse o mesmo significado de acontecer, sujeito inexistente. Tranquilo? Passamos agora para as figuras de linguagem, hipérbole, eufemismo e ironia. Vou começar falando para vocês que figuras de linguagem é um recurso expressivo, utilizado para ampliar o significado de um texto literário, ou para suprir a falta de termos adequados em uma sentença. Vamos começar pela hipérbole, que são palavras que expressam o exagero de forma intencional. A hipérbole é aquela linguagem que eu costumo dizer de mãe. Chorei rios de lágrimas. É possível chorar rios de lágrimas, gente? Não é possível chorar rios de lágrimas, isso consiste num exagero. E esse exagero é característico desta figura de linguagem conhecida como hipérbole. Vamos para a próxima? Eufemismo, são palavras que suavizam. Palavra que suaviza, tira esse S aqui, palavra que suaviza uma ideia. Pinóquio faltou com a verdade. A ideia que eu quero passar, na verdade, é de que o Pinóquio mentiu. Eu estou suavizando. E para suavizar, eu digo que o Pinóquio faltou com a verdade. E isto é um eufemismo. Já a ironia é a expressão de ideias com o significado oposto ao que realmente se pensa, ou ao que realmente se acredita. Por exemplo, quando eu digo fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para te ouvir. Na verdade, eu não estou querendo que você fale de fato mais alto. Eu estou dizendo que você está berrando muito, dá para te ouvir da esquina. Mas como eu quero agir de forma irônica, a gente diz o oposto. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Eu estou falando o oposto daquilo que de fato está acontecendo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Predicado, galerinha, é tudo aquilo que se diz do sujeito. O verbo, inclusive, faz parte do predicado. Na frase, os alunos foram bem na prova. A partir do verbo, tudo isto é o meu. Predicado, foram bem na prova. São três tipos de predicado. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. O predicado nominal é aquele que utiliza verbo de ligação. Exemplo, o aluno é inteligente. Então, é inteligente, predicado nominal. Deixa eu baixar meu rostinho aqui para vocês poderem ver direitinho. Então, o predicado nominal utiliza verbo de ligação. Os principais verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, tornar, se andar, parecer, virar, continuar e viver. Depois do predicado nominal, eu tenho meu predicado verbal, que é formado por um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É aquele verbo que expressa ação, ou um fenômeno da natureza. Os alunos estudaram para a prova. Veja aqui, estudaram para a prova. É uma ação. Estudaram para a prova, predicado verbal. E o predicado verbo nominal é aquele que é formado por um verbo de ação, mas uma característica do sujeito ou uma característica do objeto. Quando eu digo, o aluno levantou feliz após a aula, levantar é um verbo de ação, ele teve que se levantar, ele praticou uma ação. E aqui eu tenho uma característica, característica é essa do aluno. O aluno levantou feliz, predicado verbo nominal. E agora nós vamos caracterizar este feliz aqui, estudando os predicativos. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo está relacionado com característica, galerinha. Então, predicativo é uma característica. Predicativo do sujeito é a característica momentânea do sujeito e normalmente vai estar dentro do predicado. Quando o predicativo do sujeito não estiver dentro do predicado, ele vai estar isolado por vírgula. Exemplo, os alunos elaboraram satisfeitos à atividade. Veja que eles estão satisfeitos neste momento. Depois eles podem deixar de ficar satisfeitos. E isso é o meu predicativo do sujeito. Então, os alunos elaboraram satisfeitos à atividade. Predicado, verbo nominal. Porque verbo nominal tem um verbo de ação e uma característica do sujeito. Essa característica do sujeito é o que eu chamo de predicativo do sujeito. Predicativo do objeto é uma característica momentânea do objeto. Maria comprou uma bolsa rasgada. Meu predicado comprou uma bolsa rasgada. Meu objeto comprou o quê? Uma bolsa. E agora eu tenho que prestar atenção. Quem está rasgada é a Maria ou é a bolsa? Quem está rasgada é a bolsa. Se a bolsa é o meu objeto, logo o predicativo do objeto é rasgada. Como eu sei o que é o objeto? É aquilo que completa o sentido do verbo. Meu verbo é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Complemento sem preposição. Então, eu vou identificar o objeto pelo verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Complemento sem preposição. Eu estou completando o sentido de rasgada. Rasgada é a característica do meu objeto e não da Maria. Tranquilo, pessoal? Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, escreva lá no mural do aluno. Eu quero as tarefas de produção de texto enviadas no meu e-mail ou por foto também no mural do aluno. Pessoal do oitavo D, não se esqueçam de me enviar essas tarefas para que eu possa dar uma olhadinha. Dúvidas, por favor, lá no mural também do Iônica ou você me manda um e-mail no sdomingues01 arroba colegiovilamilitar.pro.br Beijo grande. Por hoje é isso.